O que a gente usa aqui no 12? Só T4? Vou jogar só com o boneco T4? Não tem chefe C6 não. Eu não sei o que eu faria só T4. Daria pra fazer chefe lá do 2 só de T4 mesmo, mas... Pô... Isso? Pelado 1 ficaria o que? Hyper Bloom, né? Alguma coisa assim, né? Ou dá pra fazer raise ou DPS. Raise ou socão. Fora de Hyper Bloom mesmo, né? Vamos botar esses bonequinhos aqui. Fez ou... Tá ótimo aqui, né? Todo mundo equipado sem arma do passe. Todo mundo de T4. Todo mundo de T4. É isso? Como... Não tem como ver os bonecos, né? Mais uma sacrifício. T4. É Chico. As duas dendro. A Cuki. R1. Favonius e sacrifício. Favonius. Aí aqui é Favonius, madeira, fisgada e a Fischl, né? Cadê a Fischl? Cadê a Fischl? Corte. Tá todo mundo certo, né? Bora lá. Uh! Vou botar todo mundo na ordem errada aqui na real. Pera aí, pô. Calma aí. Deixa eu pôr as ordens certas pelo menos pra mim jogar aqui, né? É isso, isso... Isso. Acho que essa ordem fica melhor. Tá. Lado 2. Fischl. Essa ordem tá boa. Onde que nascem os bichos aqui? Vai lá, vai, vai. Vai lá. Ficão eu, oi. Tabこの mundo semGANIista, tá? É a verdadeira que os atipos ao IC worst לפ daええzącuL? Tem, tá? Poderassemão de todos cantar. Ficão eu söz. liberals à rea. Ficão emлена. Que anno. Tá, matando pra mim jogar aqui.' E главное? Gente, quanto é! O bicho morreu Provavelmente a sala 1 Vai ser a mais difícil pra nós A sala 2 e 3 O lado 1 é fácil pelo menos Apesar que a gente não tem dano em área Porque a nossa dano é mais cinto Mas a sala 1 teoricamente É muito fácil Tipo a primeira metade é muito fácil teoricamente Cadê dano? Ah tá bom não tá não pra esse time ali Tá maluco Não sei onde os bichos nascem Senão eu já podia ir lutando de Bennett aqui Bom eu vou ter que lutar de Bennett eu acho Vamos matar os bichos aí Eu não sei onde eles nascem 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 Já 30 segundos Eu acho que eu tenho mais uma ult da Shing Que coisa doido Ah Não fui Foi um rancicadinho Mas foi Onde que nasce o Morre logo aí Vamos O bicho deu 10 mano Que já tá ruim já Mas tá bom Não sabia onde eles iam nascer direito Na verdade eu não sabia nem o que ia nascer Foi tipo um minuto Com esse time meio estranho De single target Por ser Hyper Bloom Então a Sala 1 mano Mesmo que a Sala 2 esteja com muito mais HP A Sala 1 tá muito fraquinha Então acaba que fica de boa Então acaba que fica de boa 2 0 pra mim colocar um pouquinho mais de recarga Nessa moça aqui Acho que eu jogo pavones pra ela Como que esse bicho demora um milhão de vezes mais pra morrer Não tem cara de quem escuta isso Não tem cara de quem escuta isso Não tem cara de quem escuta isso E busca que tá na live É o chat que põe Você não percebeu ainda o que é o chat que tá pôndo música aí não Quando a música é boa eu que coloco mano Quando a música é ruim é o chat Confia Só esses dois aqui Vai sobrar um minuto e tanto pra Tipo passei em 50 segundos Sobrou um minuto Já tem esse 40 e poucos segundos aí Mesmo que o cavalo seja tancão Meio irrelevante Vou ficar junto do cavalo aqui Pega dois paironados também Tá vendo bate 40 e 40 É só ficar coladinho no cavalo O caranado bate duas vezes nele Vamos lá Fica coladinho assim ó Tá vendo Ele bate 39 e 39 Bateu 14 e 14 Só ficar coladinho no corpo dele aqui 40 mil Sem vaporizar hein Eu mostro os stats lá dela ó Cadê ela Tá forte 60, 160 É fisgado ó Toma 73, 165 né Eu coloquei essa minha ampulheta de ataque aqui Porque tava com 3 fogo no time né Tava de Chevreuse e Bennett mano Realmente O Bennett tá Fulcura mesmo né Sei lá Recarga aí Recarga Tá mais recarga né Eu selecionei recarga e coloquei tudo de recarga nele Podia ser DPS Podia Mas Só pôs o máximo de recarga que eu podia Obviamente Ambos aqui estão C6 né E aqui tá C2 E a Fichal tá C6 também né E a Kolei Tá C6 Mas tá de instrutor E sacrifício E a Yau Yau C6 De Memórias da Floresta E Favonius Coloquei só taxa também nela aqui E eu coloquei nada mesmo né Só instrutor Aí a Kukifu Proficiência De Flor do Paraíso Ainda não pegamos a C6 Mas estamos chegando C6 E o Chico né Porque eu coloquei sacrifício mesmo Eu coloquei arma do passo Mas decidi fazer sem passo E vai de sacrifício 50 ou 150 C2 igual a minha Ah chefe Eu tentei mano Pegar C6 Mas não quis vir não Não quis vir não Então Do lado 2 Eu senti realmente Os bichos mais tanque né Eles ganharam 1 milhão de vida Vai mas Só que o lado 1 Tá tão idiota De fraco Assim não é esse primeiro aqui né Esse primeiro aqui Talvez seja a sala mais difícil mano Porque tem uma sala 1 E tem sala 2 Aqui só tem sala 2 Tá ligado É só sala 2 É só sala 2 Não sei se isso é Não faz sentido Um negócio desse né O abismo O abismo meio que Tá te pedindo Um time só Em vez de 2 Por causa desses bichos aqui Tipo assim Tem um time bem investido E dá ali O outro time não precisa Mas ao mesmo tempo Aqui você precisaria Talvez Sei lá É estranho isso daqui Não sei porque a Mihui Faz isso aqui não Fazer lado 1 de Sigwire Deve dar Não vai fazer em 1 minuto mano Com certeza Duvido não Eu não sei se eu Se eu acho legal isso aqui Tipo Eles te pedirem Um time bem investido E nenhum time aqui Não é melhor tipo Meio investido Nos dois lados Não sei né Na real Mas tá bom Tá bom Bora fazer umas Analisezinhas aí E a gente vai ver Como é que tá as contas As contas menos investidas Né Mas se a gente for Então Tchau Tchau